Música 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 Para a prova do bordo, o que você trouxe hoje para nós, Neyri? Usted tiene que hacer la mejor torta para ganar Blá 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 blá, bonjour, abajú, arrego a mademoiselle Vamos ver o que você tem aqui Blá 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 Um bordo muito bonito Esse é só Blá 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 Música 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 O recheio é mousse de chocolate Com rum E a cobertura que eu desenho Toda de pasta americana Música 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 Muito bom, forte para timbres doces, assim, né? Só que aí você não estava vendo no nosso site, mas depois você procura a Meire aqui no Instagram. Meire aqui no Instagram.